Olá, bem-vindos a mais um vídeo! Eu sou o Roku e minha gente já está entre nós os dois novos kits aí que compõem o comecinho dessa temporada de lançamentos aí do The Sims. Tá bem massa, tá? Não vou reclamar essa temporada, está muito interessante. O nome dos kits é Estúdio Artístico e Quarto Infantil das Fábulas. Esse segundo aí, gente, ele é uma colaboração do Sixxam, inclusive, para a criação aí, né? Na criação e no desenvolvimento dos objetos que estão nesse kit. Gente, fiquei faceiro, tá? O Sixxam merece. Estou sempre falando bem dele aqui no canal e trazendo reviews também. E é isso que a gente vai fazer hoje. Ver tudo que vieram nesses dois bonitinhos aí, vai ter sorteio. É claro, tá? Não vou falar aí que vocês não vão querer não, que nem eu falei da outra vez. Vocês querem e eu tenho certeza que vocês vão querer sorteio, tá? O sorteio vai ser nas nossas lives do fim de semana. Mas agora chega de falação. Se inscreva no canal se não é inscrito. Deixa aquele like brabo e agora bora para o vídeo. Vamos lá, pessoal. Já estou aqui com o papel de parede que veio com o kit Estúdio Artístico. Vou começar por ele, tá? Veio um papel de parede. Esse piso é um piso que eu coloquei aqui só para ficar bonitinho, para a gente ir montando o cenário. Mas veio um papel de parede. Piso, não. E ele é bem legal. Gostei. Ele é uma temática mais rústica, bem conveniente para um ateliê. Tem uns rabiscos aqui assim. Aqui, ó, está com uma texturinha bem fofinha. Gostei bastante das cores, tá? Essa aqui me chamou atenção. Essa me chamou atenção. Essa última também. Sem dúvida, o preto também, né? O branco aqui assim, porque a gente acaba utilizando bastante. E agora vamos para os objetos. Gente, deu uma contada ali, são por volta de 21, 23 objetos. Na verdade, o kit aqui de Estúdio Artístico são 24 objetos contando com o papel de parede. Começando com o primeiro aqui, que é essa escada formato estante, assim, sabe? Tipo, é uma escada readaptada. E ela está bem fofinha, gente. Olha só, cara. Que massa essas baguncinhas. É claro que eu vou fazer a minha reclamação, que eu não gosto quando as baguncinhas vêm grudadas desse jeito. Eu gosto quando elas vêm separadas. Coisa que nunca vem, né mesmo? Mas eu gosto, pelo menos, de ter baguncinha. Mas se viesse separado, eu iria ficar mais feliz ainda, porque iria dar para colocar, por exemplo, essa pilha de livro em cima de uma mesinha de cabeceira. E olha que linda essa pilhazinha de livro, né? Esses pincéis aqui também. Ia ser legal, né? Mas está tudo grudadinho aqui. Deixa eu dar uma olhada nas cores. É, tem aqui umas 12 cores, acho, pelo que está dando para ver. Que linda essa. Nossa, essas aqui são as mais legais, na minha opinião, gente. Que são aquelas ali tudo sujas, né? Olha, gente. Tem branco também. Legal. Pelo menos tem a versão delas limpas e tem a versão suja. Que é uma coisa que eu até tinha falado na review do vazamento lá, né? Das fotos. Tá bem legal, né? Deixa eu ver. Isso aqui, ó. É... Ah, tá. É uma estantezinha, tipo um nicho ali, assim. Mas olha só. Eu ia gostar mais uma vez se não tivesse pendurado o avental para a gente ir meio que unindo assim, ó. Se bem que a gente tem objetos bem semelhantes com esses aqui. Então a gente pode fazer uma gambiarra. É, pelo menos isso. Aí sim, aí eu gosto. Vamos lá. Olha a cor linda. Ah, meu Deus. Essa também. Aí as versões sujas. Gente, eu tô achando bem fofinho, tá? Esses dois kits aí tão bem legais. Olha só. Essa cor aqui tem como se fosse uma marca de uns adesivos que estavam colados aqui, ó. Legal isso, né? Detalhezinho ali. Detalhes interessantes. Gostei. Eu vou botar nesse daqui. Deixa eu ver qual que é. Esse mesmo. E vou fazer a gambiarra aqui pra ver se rola. Olha aí, meu povo. Eu acho que rola, viu? Eu acho que dá pra fazer uma gambizinha. Coloquei as estantes aqui, ó. Essas marronzinhas. Que vieram lá com o kit book nu, que é o canto da leitura. Né? E só que elas vêm... Ela é maior, né, gente? O tamanho original dela é assim, ó. Aí eu diminui uma vez. E coloquei aqui. Agora vai ser chato porque fica grudando ali, né? Mas eu fiz isso daqui, ó. Diminui assim. Acho que fica passável. E tem essas de cima que vieram com o Vida no Ensino Médio. E aí a gente pode usar essa versão no preto. E daí eu acho que também fica... Dá pra usar perto assim, ó. Não me incomoda tanto até. Mas é claro que a gente também pode diminuir. E ir fazendo uma gambiarrazinha aqui assim, ó. Né? Que também fica bonitinho. Eu acho que rola até. Depois disso, temos aqui, ó. Um carrinho arteiro. Cara, que lindo esses objetos, gente. Estão bem detalhadinho. Estão muito detalhadinhos aqui. Cheio de baguncinha, olha. Mas é um carrinho ali, gente. Que tem um godê aqui em cima. Pra espalhar aquarela. Tem aqui umas bisnagas também de tinta, tá? Aqui tem um... Sei lá, um solvente. Alguma coisinha. Não faço ideia. Vamos ver cores. Hum... Tem umas versões bem sujona também. Eu adorei as versões sujas. Claro, estão entre as minhas preferidas. Já falei aí. Porque dá um pouco mais de vida pro ateliê. Tem que ser sujo mesmo. Tem que ser porcaião. Esse aqui tá legal, sem dúvida. Vamos lá. Tem um gabinete aqui assim. Esse aqui já é um pouco diferente, né? Uma coisa mais de alumínio, né? Meio galvanizado ali. Não chega a ser as madeirinhas. Mas é uma coisa que eu gostei, tá? Porque ninguém vai fazer, tipo ali, um estúdio sob medida, né? Um estúdio vai ser, tipo, uma junção de, sei lá, de móveis que tu acha lá pra vender. Ou que tu já não usa mais dentro da tua casa. Cores. Ó, tem umas corzonas bem doidas, né? Olha aí. Massa. Vermelhão. Tá? Tem esse petróleo aqui também sujo. Um amarelo sujo. Agora temos aqui, ó. O gabinete do Olivaras. Que eu fiquei falando, né? Porque parece que são as varinhas aqui tudo guardadinhas assim. Adorei a portinha meio aberta. Essa daqui que, sei lá, não tá fechando direito. Aqui embaixo também tem umas meio abertinhas assim. Que são as telas guardadas, né? Dentro dá pra ver que tem algumas tintas. Uns pincéis. Muito massa. Ah, essa cor tá bonita, hein? Esse mais clarinho dessa vez aí. Acho que me ganhou esse querido. Tem a versão também toda suja. Gente, basicamente tem todas as palhetas aqui que a gente tá vendo. Então eu vou passar mais rápido pelas cores. Senão a gente não sai mais daqui, né? Vocês tão vendo. Olha que lindo. Isso aqui é uma escrivaninha, não é? É gabinete de secagem com rodinhas. Não, então não é uma escrivaninha, não. Ele funciona? Será? Não, acho que não. Porque não dá pra botar as pernas ali, né, gente? Não tem um espaço pra cadeira. Mas que bonitão isso aqui, né? Olha. É, são as bandejas ali embaixo, assim, pra deixar as telas secando. Que lindo. E olha. Isso aqui eu já tô até imaginando numa estufa. Eu sei que às vezes não passa muito a vibe, mas a gente botando umas plantinhas ao redor... Gente, tá muito lindo, cara. Tá muito legal. Olha só. Isso é um pedestal, então. Olha a dúvida que eu tava. Se era um banquinho, o que que era. Mas é um pedestal, então. É uma mesa de canto, né? Vamos ver cores. Depois... Tem a versão toda suja também. E... Vou deixar, acho que nessa daqui. Não, vou deixar nessa daqui. E eu vou deixar meio posicionado aqui pra daí botar um vaso de planta, alguma coisa assim. Depois temos outros, ó. Pedestal gambiarra improvisada. É a gambiarra. Isso aqui também, mais uma vez, é pra gente deixar itens ali expostos. Uma natureza morta. Alguma coisa assim. Pra fazer uma pintura de referência. Olha ali, ó. Um tanque. Na verdade é uma pia, né? Funciona como pia, como tanque ali. E ela serve pra lavar os pincéis. É, né? É aquilo. Pra lavar os pincéis, né, gente? Mas ela vai servir ali pra lavar prato, pra fazer qualquer coisa. Né mesmo? O sim que dá até pra botar no banheiro se quiser. Ali embaixo a gente tem uns papéis. Meio, né? Num lixinho. Sabonetes. E aqui tem os pincéis que estão secando. Deixa eu ver as cores aí. Tem bastante cor pra ela. Tem bastante cor pra uma piazinha simples assim, hein? Olha aí. Ah, tem ela suja também. Aí sim, viu? Realmente eles estão trazendo ali todas as palhetas de cores mesmo pra todos os objetos, gente. Até pra pia, versão suja. Com as tintas aqui escorrido, olha. Tablet Criatividade Pro. Mais um tablet. Um tablet novo aí. Né? Com uma carinha mais adulta. Não é aquele lá mais infantilzinho. Tem um lapizinho, né? O pêncil ali do lado, assim, pra utilizar o tablet. E também tem bastante cor, né? As cores da capinha que vão mudando. Aqui sim. Ah, e aqui é a mesa de carpintaria nova. Finalmente! Finalmente, gente. A gente não vai precisar mais usar aquela mesa de carpintaria lá do jogo base. Que tem aquela cara bem jogo base, né? Essa daqui tá muito massa. Repaginada aí, ó. Pra colocar na garagem também. Meu Deus, eu preciso fazer um porão, gente, artístico assim. Olha que legal, gente. Ai. Tá muito bem feita a versão desgastada de todos. Suja, desgastada. Olha. Vontade de colocar uma até mais escura. Mas daí não vai combinar com tudo aqui, né? Tela nova também. Que lindo! É o cavalete, na verdade. Não é a tela. A tela vai ter depois aqui. Todo bem cheio de equipamentos. Né? A gente tem uns outros. Até umas telas que a gente... Cavaletes. Que a gente vai desbloqueando. Mas... E que são bem mais equipados, né? Mas esse daqui tá muito lindo. Pincel ali em cima. Tem um tecido também. Eu gostei que tem diferença de cor. Ó. Da rodinha. Da parte que tá ali em cima da mesinha, digamos assim. Do tampo da mesinha. Tem do puxador de gaveta também. Sem dúvida vai ter ela toda suja. Cadê? Olha aí. Massa. Tá bem bonito. Estão bem feitos esses kits, viu? Deixa eu ver o que mais. Agora sim, ó. Lírio morto. Né? Pra nossa natureza morta ali. Pra fazer as pinturas. Olha. Tem uma versão... Ah, gente. Pra botar em umas casas mal assombradas aí. Olha aí. Né? É a versão do lírio. Todo despetalado aqui. Com o vaso quebrado. Senti a falta aí de umas plantas meio mortas. Assim. Pra botar nas casas. Né? Da dona morte. Aquela coisinha. Né mesmo? Eu gosto de uma referência. Olha. Eita. Que legal. Olha essa versão com o vaso pintado também. Gostei, gente. Eles estão trazendo os sinais aí pra gente. Vai. Vou botar ele aqui. Ah. E aqui agora... Gente. Esse aqui é o bendito que tem os spoilers lá, né? Esse aqui é o bendito. Como é que é o nome disso? Desenhos e estudo... Estudos dos estudos. Vamos ler o que diz aqui? Cada artista é apenas parte de uma história em constante evolução. E esta variedade de desenhos e estudos demonstram esse legado sem fim. Não tem nenhuma pista, então, no texto. Mas a gente sabe que nas imagens, aí sim tem pista. Né? Aí tem pista. Aqui a gente tá vendo vários, né? Croquis, assim. E tem as mãos. Aqui estudo de mãos. Olha aí, ó. Aqui. É aquele que também não diz muita coisa. Né? Não tem tanta coisinha assim, não. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem o outro. Não. Esse aqui também não tem nada muito ali, não, né? Mas esse aqui tá entregue, né? Esse aqui tá entregue, meus queridos. Olha aí. E vocês me assalientaram bastante, gente. Que isso aqui, ó. É vampiro... É vampiro não. É zumbi. Olha, tem umas correntes no pescoço. Agora que eu vi. Olha, gente. Zumbi. Mão de zumbi. Né mesmo? Ali. Não sei se é uma cara de zumbi. Não parece tanto. Mas aqui, ó. Boca do zumbi. E isso aqui? É uma floresta? É uma floresta. E tá o freezer bunny, né? O coelhinho ali, ó. Andando por essa floresta. Não é? É o que me parece. Árvores secas. Nossa. Árvores secas é uma coisa que faz tanta falta no jogo. Mas o coringa... Esse coringa aqui, eu continuo sem entender. Eu não faço ideia o que é esse coringa aqui. O coringa é a gente. A gente coringando, né? Deve ser. E a dona morte aqui segurando um buquê de flores, gente. Bom, é isso. É isso. No outro vídeo lá, eu já dei uma passadinha aí, né? Sobre as especulações. E trouxe até uma teoria pra vocês. Temos também Torso em Repouso. É uma escultura bem bonita. Coisa que eu sinto muita falta da gente ter esculturas no jogo. Gente do céu. Parece que o The Sims 4 não gosta de escultura, né? Mas essa daqui tá legal. Ela não tá bem acabada, assim. Mas acho que dá pra gente colocar como sendo meio que uma obra moderna. Alguma coisa nesse estilo. Vamos ver as cores. Tem tipo bronze ali, ó. Bonito. Tá bonito também. Esse aqui, coleção de cadernos para rascunho. Ai, cara, eu amo. Eu amo uma bagunça. Deixa eu ver se dá pra botar coisa aqui. Ó, dá pra botar também. Ah, lá em cima. Tá, lá em cima dá pra colocar. Gente, que coisa mais linda. Olha isso. Ai, eu amo baguncinha, gente. Demais, demais. Deixa eu ver se tem bastante cor. É, tem bastante cor, ó. Cara, que legal isso. Nos meus quartos de adolescente. Eu vou aproveitar muito. Olha aí. Ah, tá fofinho, né? O que é isso? Latas de tinta com desconto. Latas de tinta também pra colocar na garagem. Gente, eu sei que é uns itens bem básicos, assim. Mas eu gosto, tá? Sério, eu sou apaixonado por isso aí. Quem tá nas lives direto e tal. Sabe o tanto que eu adoro quando vem mancha de parede, sabe? Mofo, bolor escorrendo. Eu sou apaixonado. É muito bom. É, paleta de pintura. Aqui é mais uns itenzinhos, né? De aquarela, assim, pra colocar os pigmentos de aquarela. Essa aqui já é uma baguncinha que é bem mais voltada pra dentro do ateliê. Esse aqui eu já consigo colocar em tudo que é canto, ó. Porque é um bom de livro jogado, por mais que tenha um pincel. Mas esse aqui eu já vou colocar mais ali pra um quarto de sim artístico. Ou dentro de um ateliê mesmo. Vai ser mais focado. Ah, esse aqui é mais pra ateliê também? Acho que é. Ah, mas esse aqui, sei lá. A gente botar em cima de uma escrivaninha, assim. Por mais que seja um sim... Não sei, se bem que é um monte de pincel, né? A gente acha que vai ter que ser mais ateliê mesmo. Mas é que achei bonitão. Olha aí. Um monte de pincel. Tem umas espátulas também. Deixa eu ver as cores. Olha, vai mudando a cor dos papéis. Das latas ali também. É... Borrifos de tinta. Aí, ó. Olha aí. Bem o que eu tava falando. Tintas no chão. Suja. Pra fazer sujeiraiada, sim. Vamos ver? Tem várias cores. Então eu vou ir colocando todas. Vou botando tudo aqui. Olha essa ali que legal. Que tem umas pinceladas maiores, assim. Aqui tem mais uma. Foi tudo? Deixa eu ver. Não, acho que deve ter mais. É, tem, ó. Tem assim também. Dá pra eu botar num apartamento meio que fechado, assim. Abandonado. Uma casa também. Essa aqui já ela é mais básica, né? Uma coisa assim mais fácil, digamos. Ah, tem várias, ó, gente. Tem azul. Tem essa aqui. Essa outra que parece que tinha as latas de tinta junto também. Essa também, também. E mais uma aqui também. Nossa, bastante opção. A jarra desprezada. Mais uma natureza morta pra fazer pintura de referência. Outras cores. Será que vai ter ela toda rachada? Tem também, toda rachada. Legal essa também, ó. Bem básica. Aqui sim, ó. Tecido de fundo de estúdio. Ah, então ele realmente é pra fazer um cenário. Onde o nosso sim pode fazer uma pintura, né? Fazer uma pintura ali de referência. Que nem vocês me salientaram nos comentários. A gente coloca uma coisa assim, né? Bota o cavalete próximo aqui assim também. Não precisa necessariamente, mas fica mais legal, né? Pra nossa fique. Coloca isso. E daí coloca o vaso ali assim, ó. E faz uma pintura de referência com um fundo bonito ali pra não pegar a parede ou alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Tem as cores aqui mais clarinhas, né? Será que tem, ó, mais escurão. Tem todo preto. O que é o mínimo, na minha opinião. Todo branco também. Legal esse aí com uns tons terrosos, que eu não gosto muito, né? Não sou chegado. Não sou chegado. Meu Deus, né? Até vou deixar nele aqui. Não, mentira. Eu acho que eu vou botar num verde. Depois temos uma lâmpada, que é um estilo mais industrial. Dá pra botar aqui assim. E ela, sem dúvida, dá pra aproveitar pra qualquer outro cômodo. Gente, numa sala, num estúdio bem jovem, assim. Estúdio agora, não tô falando estúdio de artístico, né? Tô falando uma casa, estilo estúdio, assim. Industrial, jovem, sabe? Uma coisa bonita. Olha aí. E a gente sabe que tem a versão dela toda suja. A versão dessa aqui toda suja eu acho um pouco estranho, gente. Quem é que vai sujar a lâmpada, cara? Mas sei lá, dá pra entender. Ó, tu vai com a mão suja aqui, pra focar ela no objeto, acaba sujando a lâmpada. Né, ó. Digamos que a gente queira fazer um foco de luz aqui. É, então dá pra entender. Beleza, tá? Tá justificável. Olha aí. Ah, que legal. Tem toda preta também. Marromena, né? O bocal ali, ó. No preto, branco. Suja. Suja também. Acho que eu vou deixar nesse cinza. E é isso, tá? Olhei todos aqui. Esses dois últimos é os que eu tinha passado ali. Achei bem legal esse kit, tá bom? Vamos ver o próximo kit agora. Para o kit de quarto infantil, nós recebemos 25 objetos. Já deixei separado aqui o papel de parede. Também não veio piso, tá, pessoal? Veio esse aqui, ó. Aqui vocês me falaram que talvez o nome seja Grisaia, né? Que são o nome de umas pinturas, assim, que são mais em tons de cinza, né? Assim mesmo. E que são aqueles painéis lá que eu tinha mencionado num vídeo passado. Eu não me lembro se era justamente esse nome aí, gente. Mas eu acho que certamente serve para passar a ideia do que eu estava falando. E que é tipo essa paisagem aqui. É para ser retratando Bela Vista, né? Uma cidade famosíssima lá do The Sims 2. Coloquei as outras cores aqui também. Mas eu acho que a mais bonitona, gente, ou é essa mais verdinha, ou é essa aqui no preto e branco mesmo, né? Porque eu acho bem tradicional. Eu vou deixar aqui, ó, essa parede toda com o Grisaia aqui, então. E aqui eu vou colocar um outro papel de parede para combinar mais. Então simbora, gente. Kitzinho aí que foi feito em colaboração com o Alex, né? O Sixer. Maravilhoso. Já vamos começar aqui com o Moisés. Lacinhos lindos. É um berço. Deixa eu ver aqui, ó. Suporta recém-nascidos. Ótimo. Então, realmente, gente. Isso daqui vai ser ali um... Caso a gente tenha na nossa casa, né? Vai ser o novo carrinho, digamos assim, que os recém-nascidos, eles vão ficar. Ah, que legal. E tá muito lindo. Tá muito bem feito. Olha que cor mais linda. Mais uma vez os tons terrosos. Nossa, essa aqui com meio cobre aqui e prateado, tá legal também, né? Olha. Nossa, cara. Tô amando. Aí, né, temos uma versão mais, assim, contos de fada também. Não é só aqui trevoso, né? Não é só casa vitoriana, não. Tem mais clarinho, com dourado ali. Ah, gente, tá lindo. Esse todo mais branquinho aqui, assim, também. Eu achei bem bonito. Tem bastante cor, pelo que eu tô vendo. É, começou de novo. E agora, gente, não sei. Eu acho que eu amei o verde, né? Amei isso aqui. Mas eu gostei desse aqui também. Ó, desse. Eu acho que eu vou deixar nesse aqui. Depois temos um berço, gente, pros infantes, né? Olha que coisa mais lindezinha. Tem esses detalhes de lacinho, assim, por todo ele. Muito legal. Aqui também tem os lacinhos, né? Tudo combinando. Vou dar uma passadinha pelas cores. São as cores do conjunto, como a gente já imagina. Tem aqui uma estampa. Que assim, ó. Meio que como se fosse um rabo de pavão, gente. Numa pegada mais artecô, assim. Tá bem legal. Arabescos. Nossa, tá muito lindo. Meu, cara. Sério, bem quartinho de fada, assim, mesmo. Tem a caminha dos toddlers. Tudo ali, completo, tá, gente? Recém-nascido, infantes e toddlers. A gente não tem a cama, porque ele não é voltado pro quarto de criança. É mais voltado pra essas... Pra essas fases de vida bem iniciais mesmo. E aí estão as cores. Se bem que esse aqui tá bem lindo também. Bem lindo. Nossa. É, em relação às cores ali, eles acertaram em todas. Ele é bem versátil. Tanto pra uma pegada mais... Né? Mais boazinha, assim, de fada. De princesinha. Quanto pra uma coisa... Casa da família caixão, assim. Que eu tô sempre falando também, que eu amo. Depois, poltrona. É como se fosse uma cadeira de amamentação, assim. Ela funciona também como uma cadeira de balanço, claro. Como vocês já imaginam. Tá cheia de arabesco. Uma vibe meio Luiz XV. Legal. Cadê? Eu acabei nem vendo a minha preferida ali. Não tem. Ah, eu não acredito que não tenha com bordô. Não tem. Acho que essa aqui não tem, não. É... Vai ser esse aqui que combina com o bordô, ó. Com esse conjunto que eu tô usando. Ah, senti falta da minha vermelhona ali. Senti falta dela. Depois tem mesinha de cabeceira. Essa aqui também, numa pegada bem Luiz XV. Dá pra ver pelos pezinhos, assim. No estilo até meio Bombê. Olha... Ai, gente. Isso aqui tá muito lindo, cara. Essa cor tá muito fofa, cara. Ai, meu Deus. Vai. Toda branca. Não, não é branca. É meio que um clarinho. Essa daqui que é... Essa que é a branca, na real. Com um pouquinho acinzentado. Na real, essa aqui que é a branca, né? Tá, a gente tem vários tons de branco. Tá bom? Ó, e tem a preta com prateado e a preta com dourado também. Aqui temos patrilheira Pingo de Elegância. Vou colocar mais pra cá. E ela tá realmente bem versátil. Dá pra usar num banheiro vitoriano. Olha aí. Gostei bastante. E até em qualquer quarto mais vitoriano ali também. Sinto que vamos aproveitá-la bastante com a expansão nova. Esse daqui... Esse aqui sim, gente. Ah, peraí. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Eu já ia aqui falar que a gente não vai conseguir aproveitar muito bem esse guarda-roupa aqui. Porque ele vem pendurado um monte de roupinha de toddler aqui. Mas não vem, não. Tem uma versão dele sem as roupinhas, então. Então, certamente, será aproveitado para quartos de criança. Gostei, hein? Aí sim. Tá, mas cadê as roupas? Será que vão aparecer daqui a pouco? Ou elas vão ser colocadas separadas? Eu acho que a gente vai colocar separadas, né? Só que eu não vi... Cadê, gente? Ah, aqui! As roupinhas! Ah, meu Deus! Que bonitinho, gente! Estão separadas mesmo! E, sem dúvida, essas roupinhas, a gente vai poder pendurar elas também em outros objetos araras, né? Naqueles objetos que a gente recebeu lá com decoração dos sonhos, de pendurar roupa. Porque a gente ainda não tinha roupinha de toddler. A gente só tinha ali de criança, né? Assim, nos cabides. Meu, que legal, gente. Bem pensado aí. Que bom que o Sixxon fez isso pra gente. Colocou separado. Onde é que foi que eu parei? Agora é ela, cara. Cortina dos sonhos, o nome. Literalmente. Literalmente dos sonhos. Porque eu sentia muita falta de uma cortinona real, assim. Toda bonita, gente. Toda clássica. Ai, cara, Sixxon, obrigado. Eu te amo, Sixxon. Olha isso. Tá muito linda. Olha as franjas. Olha esse babado aqui. Gente, ó. Como é que é lá que a Val fala, cara? É a safena? Não é safena. Não é nefasta também. É sanefa. Sanefa é o nome disso. Que coisa linda. Não. Nossa. Não tô bem. Pra gente fazer casa vitoriana. Olha aí. Eu não aguentava mais aquelas cortinas que a gente tem, gente. Que eu usava sempre as mesmas lá. Aquela lá do Rumo à Fama também não tava dando mais, não. Nossa. Eu vou chorar, cara. Olha essa verde. Não tô bem, gente. Eu não tô bem mesmo. Cara, tá muito lindo. Olha, tem toda branca também. Que coisa mais linda. Eu nem sei dizer qual que eu gostei mais. Essa aqui combina com o quarto. Mas eu acho que... Nossa, essa tá tão linda. Eu acho que eu vou deixar ou essa ou a verde. Não, a verde não vai combinar. Essa aqui ainda combina. Ah, eu tô muito realizado, gente. Só essa cortina aqui já valeu tudo pra mim. Depois a gente tem um móvel. Móvelizinho novo. Tá bom. Olha que fofura. Com pecinhas de madeira, assim. Deixa eu ver as cores dele. Vou botar aqui, ó. Com o fundo preto. Pra gente poder visualizar melhor. Olha aí, gente. Ah, cara. Gente, eu não vou... Olha com uns tons, assim, de azulzinho e branco. Eu vou dormir pensando naquela cortina. Não tem condição. Porta-retrato de Marcos Memoráveis. Porta-retrato. Tem a foto do toddlerzinho. E tem o recém-nascido ali também. Vamos ver as cores que tem. E outras fotografias, né? Também. Vai tendo uma variação ali. Então vai ser tudo sempre toddler e recém-nascido? Queria que tivesse variação da idade. Não, mas não tem, né? É, não tem variação da idade, não. Bolsa de fraldas essencial. Aqui também é uma baguncinha pro quarto dos piquetuchos. Olha que legal que fica pra botar do lado da cadeira de amamentação, assim. Né? E tem aqui uma mamadeira, ó. Daquelas de vidro. Jogadinha de lado ali. Vamos ver as cores. Olha, gostei. Aí sim, hein? Um pouco mais básica. A gente pode colocar escondendo a mamadeira. E fazer de conta que é uma baguncinha. Num quarto. Bota do lado, assim, de um guarda-roupa. Ai, dá pra botar ali também, ó. Hum. Mas tu bota assim. E daí faz de conta que é uma bagunça que tá ali. Né? Como se fosse até uma mala de viagem. Alguma coisa assim. Gostei, hein? Temos um tapete redondo novo. Coisa boa. Fazia tempo que a gente não recebia um tapete redondo. Com uns babadinhos assim. E ele tem todos uns arabescos. Olha só que chique. Cara, que chique, hein? Olha aí. Nossa, eu também gostei dessa cor. Tem um roxo. Olha. Ah, nossa. Tá massa, hein? Isso aqui é tipo um circo antigo. Né? Com os bichinhos ali. Que lindo esse também. Até pra uma casa meio de vó. Pro banheiro. Tá bem legal, gente. Olha como a arara. Temos o do céu. Cobertura palhaçada. Pra gente colocar aqui. E isso aqui me remete demais. Até falei no outro vídeo. O Diversão em Família. Que é uma coleção de objetos que nós recebemos lá no The Sims 2. Há muito tempo. Muitos anos, né? E ela tinha, assim, uma cama que era meio princesa. Umas coisas nesse estilo. Olha que legal. Isso aqui. Pra fazer uma gambiarra. Preciso nem dizer. É bom que uma peça, como ela vem separada, a gente pode utilizar também nos quartos de criança. Não é mesmo? Daí a gente coloca a cama aqui. Vamos lá. Amiguinhos de pelúcia. Esses bichinhos. É aquele ursinho lá que a gente viu que tem um que é igualzinho a Laura Cachão. Não é? Aqui, ó. Isso aqui é pra ser a Laura Cachão, né, gente? Acho que sem dúvida é pra ser a Laura Cachão. Será que tem mais algum que a gente reconhece aqui? Ou não? Não, acho que não, né? Mas a Laura ali... Ó, ficou gritante pra mim, viu? Vamos lá. Luminária de mesa do Sr. Garebit. É pra botar aqui assim, né? Numa mesinha de cabeceira. Todo chiquetozinho, né? Com franjas ali na cúpula. Uma lhamazinha clássica do The Sims. Vamos ver. Deixa eu botar aqui pra ver as cores. Hum, combinandinho. E tem com estampas também na cúpula. Vagão de produtos. E uma coisinha que eu não tinha notado, que vocês também me salientaram. Isso aqui é uma bandeira ou é a foice da Dona Morte? O que vocês acham, gente? Diga aqui nos comentários, tá? É bandeira ou é foice? E aí? E aí? Será? É uma bandeira, mas tá... Sei lá, se for ser uma bandeira, a gente tá muito estranha. Porque é uma bandeira torta. Pra mim tá mais foice. Eu voto ali. Olha que massa aqui. Se bem que aquela muda de cor, né? Será que é bandeira, então? Gente, não faço ideia. Tá? Não sei mesmo. Não sei. Olha, eu só sei que as cores são bem lindas. E eu vou deixar nessa daqui. Também é um carrinho ali pra fazer menção. Tipo, aquelas vagões, assim, de circo vintage e tal. Temos um trocador aqui de fraldas. Bem bonitinho. Todo na estética. As cores também pra combinar com o conjunto. E eu tô muito apaixonado nessa tonalidade ali de, sei lá, se é coral, é cobre. Só sei que tá lindo. Tem... Ah, isso aqui de fato é novo, então. Ó, uma versão nova daqueles blocos de brincar lá. Que a gente já tem. Que linda essa... Nossa, tá bem feita a textura também. Olha só. Bem feitinho aí. Eu aumentei um montão. E ela continua bem, bem trabalhadinha, assim. Um circo ali, uma rosa. Ah, não tem outras cores. Não, tem sim, ó. Tem várias. Ué, não consigo mudar ali. Não entendi. Ó, tem tonalidades mais de madeira. Hum... Legal, hein? Isso aqui é mais sóbrio. Depois tem assim. É, e esses mais clarinhos. Ah, tá. E daí começou de novo. Esse daqui é voltado para os infantes, né? Aquele tapetinho. Onde eles ficam deitados, brincando. Mas é um tapetinho assim. Com mobile. Nossa, que lindo. Ai, olha. Eu botei essa cor aqui. Mas eu acho que é o que eu mais gostei. No fim do ano, foi essa aqui, viu? Mas eu gostei do verde também. Não sei. É impossível decidir. Não tem como. Vou ter que fazer vários quartos. Isso aqui é uma caixa de brinquedo. Perfeito, gente. Eu gosto, tá? Porque eu tô sempre usando as mesmas. Aqui é bom pra poder dar uma variadinha, né? Dentro de toda a estética aqui, assim, com esses trabalhados. Olha essas curvas. São bem clássicas. Toda branca. Mais acinzentada. Nossa, que linda essas. Me remeteu até um pouquinho ao The Cinzum. Num passe de mágica. Que tinha meio que um banquinho, assim. Depois tem uma casa de bonecas. Pequena vila. Pequena Vila Ofélia. Porque Vila Ofélia é o nome do lote dos caixão. Olha o cemitério ali do lado, meus amozinhos. Claro, né, gente? É uma referência à casa dos caixões. Casa dos caixões sempre tem cemitério. Mas, né? Vamos levar em consideração que é um cemitério. Deve ver. E que tem um mausoléu ali no meio. Ai, meu Deus. Que massa. Que massa. Eu não quero nem pensar nisso. Eu não quero nem pensar. Olha que bonito. Que legalzinho, gente. Mais avermeiado. Olha pra combinar com aquela cor que eu gostei, ó. Deixa eu ver, cara. Um verde, rosa. Aqui azulzinho. E essa daqui, sei lá. Uns tons mais claros, assim. Agora tem mais um item aí que eu tava morrendo de amor, gente. Olha isso daqui. Olha esse lustre. Bem bonito, gente. Tudo cheio com umas continhas aqui. Com uns cristais. Cara, fazia tempo que não vinha lustre, hein? Um lustrão. Olha, dá pra gente aumentar ele. Botar num mezanino ainda por cima. Bem massa. Tem com vermelho. Tem tudo que é cor, ó. Verde também. Pra uma coisa mais vampírica. Olha esse. Dá até pra gente fazer menção de que talvez isso aqui é meio que uma teia de aranha. Pra ficar, né? Uma casa mais assombrada. Olha aí. Tem a versão dele mais clássica. Pros famosões, digamos assim. Temos o clássico branco. Não pode faltar. Aqui tem um tonzinho mais frio. E um rosinha. Tá perfeito. Perfeito. Eu vou deixar nesse. Pra daí a gente colocar aqui assim. Que eu acho que combina mais com a nossa decoração. Temos aqui uma cristaleira. Estante Hora da História. Ótimo. Eu sempre tô usando estante. Colocando estante em tudo que é canto que eu posso. E essa aqui tá muito bonita. Remete bastante a uma cristaleira também. Acho que ela pode ser utilizada. E tem um porta-retrato. Ah, não. É um livro, né? É um livro com a Laura ali. A Laura Caixão na capa. Olha que lindo. Nossa. Tá maravilhoso, gente. Isso tá maravilhoso. Tá bom. Muito. Eu vou deixar isso aqui sem dúvida. Muito massa. Muito legal. E, minha gente, é isso. Temos aqui os dois novos kits. Que estão muito fofinhos, gente. Muito fofinhos. Eu não sei decidir qual foi o que eu mais gostei. Eu acho que o que eu vou acabar aproveitando mais vai ser o das crianças. Porque eu achei os objetos bem versáteis. Essa cortina. Essa estante. Tá? Pras casas vitorianas, sim. Essa mesinha de cabeceira ali. O lustre. Não se esqueçam, então, que nas nossas lives do fim de semana nós teremos sorteio dos kits. Então, participem. Tanto sábado quanto domingo, começando às 7 horas da noite, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal também. Deixa um like brabo, porque nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.